Bom dia! Vamos lá, primeirão, com um assunto maravilhoso nesta manhã, que está no capítulo 9, cadernão 3. Vamos lá para a página 22. Quando nós abrimos o livro, nós temos aí a referência ao musical incrível, maravilhoso, que eu tenho certeza que vocês já assistiram o filme, até porque o ano passado na escola foi encenado esse musical, adaptado da obra Os Miseráveis, de Vitor Hugo. Então aqui é só para vocês observarem, para a gente estabelecer o clima do romantismo, nós temos a história de amor entre Mários, Cossete e a Eponini. A Eponini ama Mários e ele, por sua vez, ama Cossete. Aí nós temos a bela canção, Só Para Mim. Então, esse é o contexto de sentimento, o contexto de emotividade, num contexto histórico muito favorável, que é a Revolução Francesa. Nós vamos falar de liberdade, fraternidade, igualdade. Então, é uma conjuntura muito apropriada para a germinação de ideologias, sentimentos, paixões, amor, e a solidão, o individualismo, emotividade. Então, quando nós vamos aqui para as origens, aqui no cadernão de vocês, a nossa expectativa é que vocês conheçam a estética denominada romantismo, observando o seu contexto, as origens, autores, vamos ler e interpretar as obras mais importantes. Então, nós temos aqui a origem da Alemanha, nós temos a Idola de Goethe, o sofrimento do Jovem Wester, nós temos aqui, pontuado no livro de vocês, nós temos a Inglaterra, também como um importante ponto aí, de origem, França, com a Revolução Francesa, Portugal, e aí chegaremos ao Brasil. Então, nós temos a Revolução Francesa, como já falei para vocês, um ponto muito importante a considerar, porque, conforme eu disse na aula anterior, no arcadismo, no período do neoclassicismo, nas poesias do Tomás e Antônio Gonzaga, já começamos a observar a ascensão da burguesia. Então, quando nós chegamos aqui no romantismo, nós temos a ascensão da burguesia e a reprodução desse chamado gosto burguês. Eu queria tanto estar em sala de aula para discutir isso com vocês e ouvir a voz de vocês, porque essa estética literária, sempre vocês participam, porque tem pontos muito importantes, tanto no contexto histórico, quanto da análise, da poesia, enfim, situações que poderíamos compartilhar juntos, mas que vamos compartilhar aqui, à distância, mas bem pertinho, através da tecnologia. Então, nós temos, na página 27, nós temos os aspectos temáticos. Então, vamos lá. Antes, eu vou pontuar aqui o contexto brasileiro, literatura brasileira que vocês vão ver também no capítulo, porque nós estamos trabalhando hoje, dois capítulos, o capítulo 9 e o capítulo 10, tá? Eu quero que vocês fiquem atentos a ele. Então, na página 27, vocês têm os aspectos temáticos, né? Eu vou voltar aqui para esse slide, porque eu vou contextualizar o Brasil, mas antes de isso eu vou avançar aqui e vamos falar dessas características, né? Tá? Nós temos a subjetividade. Então, é uma estética marcada pela exaltação dos sentimentos. Nós temos a retomada dos valores na poesia, em alguns aspectos medievais, nós vamos ver, né? Sobretudo na segunda geração do romantismo brasileiro. Nós temos o individualismo, o sentimentalismo, a ideia do heroísmo, o herói, a heroína, né? Nós vamos observar o sentimentalismo, tá? Aqui nós temos, saiba que é o coração quem fala e suspira quando a mão escreve. Vejam só, né? Essa exaltação do sentimento, esta subjetividade. Nós temos algo importante aqui, que é a liberdade de criação, de imaginação e de expressão, né? Nós temos aqui pontuado no cadernão de vocês, formas poéticas mais livres, até porque o autor literário, ele se deixa conduzir por esse sentimento. Nós temos o eu lírico que vai interagir com essa sentimentalidade de um modo muito mais amplo, né? Então, a poesia acaba se tornando mais livre neste ponto, né? Nós temos a idealização do mundo, né? Do herói, da mulher. Essa idealização vista na ótica do Platão, né? O mundo ideal, o mundo perfeito, os amores platônicos, né? As mocinhas e os mocinhos capazes de coisas incríveis ou absurdas ou impensadas para conquistarem os seus amados. Nós temos os amores mal-sucedidos, né? Nós temos a presença da morte, a solidão, a angústia, o desespero, né? Tudo isso nós veremos na prosa e também na poesia, tá? Então, a idealização do mundo, do herói e da mulher, a mulher perfeita, espiritualizada, ao sonho, né? Ela é exaltada. Nós vamos ver isso na descrição das personagens, por exemplo, Aurélia Camargo, do romance do José de Lencar, chamado Senhora. Ele começa dizendo que nunca raiou no céu fluminense uma estrela como Aurélia Camargo. idealizada, perfeita, espiritualizada, né? Inacessível em alguns momentos, né? Do mesmo modo que a índia iracema, a virgem dos lábios de mel, que tem seu tal e mais belo que o tal e da palmeira. Quando a iracema, ela é comparada com a natureza, ela acaba ganhando em beleza e em perfeição. E a idealização do amor, o amor perfeito, como diz a letra da canção, amor perfeito no meu peito, sem você não sei viver. Então, tem essa perfeição, essa busca do amor, né? Heróico, né? Como o herói é colocado aqui, o homem heroizado, né? E aí nós vamos ter a valorização da natureza, natureza muito presente, exaltada, né? O escapismo, que é a fuga da realidade, se foge da realidade em amores impossíveis, na morte, em sonhos, fantasias, né? Como nós temos um trechinho aqui, que dá para vocês visualizarem, o poeta Aure de Azevedo, dizendo, Eu deixo a vida como deixo o tédio do deserto, um poímpico caminheiro, como as horas de um longo pedadelo, que se despaz ao dobre de um cimeiro. Ó, que saudade que eu tenho, esse último já é casimiro de Abreu, poeta romântico brasileiro. Ó, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os danos não trazem mais. Então, vejo a marca de saudosismo, nostalgia, sentimentalidade, emotividade, que envolve essa estética literária trespassada pela emotividade, né? Nós temos o elogismo, né? É a irracionalidade, né? É irracional. E agora eu vou voltar para o Brasil, para vocês visualizarem o contexto. do Brasil, nós já vamos partir para o capítulo 10. Viu, gente? Na verdade, o que eu quero, aqui no Romantismo com vocês, é que vocês estejam dispostos a ler. Eu quero provocar vocês, aceitem a provocação, vamos ler para se preparar para o Exame Nacional do Ensino Médio. Quanto mais vocês leem, mais preparados vocês ficarão. Eu sei que vocês estão lendo algumas obras aí dos professores de interpretação com a Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Eu fico muito feliz. Eu fico olhando nos grupos e vendo que vocês estão interagindo com a leitura. Isso é maravilhoso. Parabéns, viu? Não desistam. Até para tudo. Você pode se distrair nas variadas fraternárias da internet, mas também vocês podem se dedicar à leitura. Até para fazer tudo. Então, vamos ver aqui o Romantismo no Brasil. Vocês vão agora comigo para o capítulo 10. Então, nós temos aqui, na abertura do livro, na página 40, nós temos uma frase do Antônio Cândido, muito importante. Leiam comigo. Olhem aí. Acompanhem. Diz assim, ser bom, literariamente, significava ser brasileiro. Ser brasileiro significava incluir nas obras o que havia de específico no país, notadamente a paisagem e o arborígene. Ou seja, aquele morador local, o índio, aquele que estava lá quando o homem branco aqui chegou. Então, nós vamos, primeiro, contextualizar o Romantismo no Brasil, repetindo aí a vida da família real para o Brasil no período das guerras napoleônicas e muitas, muitas mudanças acontecem, o que vai favorecer essa idealização em torno da pátria. Vocês podem observar que nosso hino, qualquer hino, que é a exaltação, exalta a cor local, exalta a pátria, marca o coração pela busca da heroização daqueles que vivem naquela pátria. Dê uma olhada no hino de presença, entre as margens, as majestosas, rola o fogoso, o rio Caeté. Olha a idealização. O nosso hino nacional brasileiro também, né? Então, nós temos acontecimentos importantes. Vamos ver. Nós temos a tela aqui no cantinho do Pedro Américo, grito do Ipiranga. Nós temos a idealização desse momento da proclamação da independência, a frase emblemática, independência ou morte. Então, isso desafia o nosso envolvimento com a pátria, o nosso heroísmo, né? E aí, nós temos muitos acontecimentos aqui, como já disse, que vai favorecer a nossa idealização, a nossa paixão, a criação das faculdades, o surgimento do público leitor, as obras eram publicadas em folhetim. Aí, nós temos agora o primeiro romance romântico, que se adequa muito bem ao espírito feminino, né? As histórias são recheadas de sonho, fantasia, heroísmo, amor, né? Amores impossíveis, às vezes, paisagens incríveis, né? Então, tudo isso vai estimular a imaginação, estimular a fantasia. Nós temos o nosso primeiro romance inaugural, que é Suspiros, Poéticos e Saudades, um nome muito sugestivo, Suspiros, Poéticos e Saudades. Todos os elementos são românticos. Nós vamos partir para a primeira geração do romantismo, porque na poesia, o romantismo se divide em gerações. Nós temos a primeira geração, a segunda geração, a terceira geração, e neste capítulo 10, vamos estudar a chamada primeira geração do romantismo, do poeta, com o poeta Gonçalves de... Vamos lá? Ok, chegamos nesse ponto. Olha lá, nós temos a primeira geração, essa geração denominada nacionalista e índio. Há um patriotismo exacerbado, exagerado, acentuado, né? E a referência ao aborisme, ao índio, falar do Brasil nesta geração era falar do índio, esse índio se apresentará idealizado, o índio é forte, o índio que vai à luta, o índio corajoso, o índio que tem uma semelhança com os cavaleiros medievais, na encoragem, por seroísmo, bravura. Nós temos uma pátria mitificada, a pátria e o índio, nós temos a chamada lusofobia, porque a valorização da cor local, valorizar o que é genuinamente brasileiro, nós temos uma poesia chamada Marabá, que é essa mistura do índio com português, e a Marabá tem a sua dor, né? Porque como ela é mistura de índio com português, ela é desprezada na sua tribo, pelo índio que não vai querer tomá-la como mulher, como esposa, companheira. Nós temos a religiosidade, a medievalidade, né? Então, eu vou avançar um pouquinho aqui, o Gonçalves Guilherme está aqui, a temática do nacionalismo, o indianismo, nós temos o panteísmo, o lirismo, o amoroso, o meu câmera já está informando que o tempo está passando, e nós temos a canção do exílio que exalta, né? A cor local brasileira. E essa canção do exílio, ela vai ser, ela vai ser, muitas vezes, revista no modernismo, sobretudo, mas com uma visão crítica, uma ótica crítica. é importante considerá-la aqui na sua primeira intenção, que é a exaltação da pátria, da cor local, o poeta está no exílio e vai cantar a sua terra, minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá, as aves que aqui, aqui, fora do Brasil, no exílio, lá longe, onde ele está, né? Não cantam como lá, lá do Brasil. Ele diz, não permita Deus que o morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá, tá? Então, nós temos essa alta santa, a cor local, da natureza brasileira, né? Dessa beleza da natureza brasileira. Nós temos a poesia indianista, eu preciso discutir com vocês uma obra muito importante que é Juca Pirama, eu acho sensacional. Nós temos também a canção do Tamoio, né? Do Gonçalves Dias, quando ele diz, ele tem essa ordem, esse imperativo, é, ser forte, meu filho, não chores, não chores, que a vida é luta reinida, viver é lutar, a vida, os fracos abatem e aos fortes só pode exaltar. Então, esse encorajamento, né? Essa canção do índio que nasce, mas tem que ser bravo, heróico, tem que ter essa bravura e essa beleza, do mesmo modo como acontece em Juca Pirama, esse índio que é capturado pelos timbiras, é, mas aí mostra a sua bravura no final, no desfecho da sua saga, quando ele prova ao pai dele a sua força, o pai dele que muito se entristece de ter chorado junto à tribo inimiga, mas depois ele recobra o ônibus e mostra ao seu pai o idealismo da sua tribo, da tribo Tupi. Então, nós temos aqui essa, essa evidente bravura, né? São rudos, severos, cadentes de glória, já pregam o vestido, já cantam vitórias, já meios, atendem a voz do cantor, são todos timbiras, guerreiros, valentes. Mas também nós temos uma visão crítica já presente também em algumas obras de natureza indianista que nós podemos discutir isso nos grupos com alguma provocação que vocês irão capturar nessa aula, eu tenho certeza, tá? Nós temos também a poesia do Gonçalves Dias que vai falar desse irismo amoroso, um poema bonito que vocês têm aqui, enfim te vejo, enfim posto curvado, aos teus pés dizeste que eu não cessei de querer pesar de quanto sofri. Ele vai aí mostrar sua dor está fora, estudou fora em Portugal, naquela época todo mundo ia para Coimbra estudar, as famílias abastadas, quando retorna encontra a amada, e aí a poesia desenvolve essa dor do amor que não que não correspondido. Ok? Terminamos essa videoaula, já está muito longa, até a próxima!